A gente anunciou, a gente comunicou que nós daríamos uma grande notícia para a Sociedade de Direito. E essa notícia, nós estamos convocando, nós convocamos vocês para a Rafaela, em relativo às dívidas trabalhistas policiales, ao Partido Trabalhista. Será como todos vocês têm muito menos? Será que tem dois tipos de dívidas trabalhistas. Tem as de 10% e tem as de 15%. Além dessas coisas, vocês têm três barcos limos. Existem as de 10% e 15% e três salários mínimos, que é para um reclamante, que é o Caetano e Tamar, que se transformam em cinco no campeonato da terra. Três no campeonato da terra e cinco no campeonato da terra. Além disso, os 15% nas leiras dos poderes dos Jogos e nós estamos transformados em 30% nos outros partidos que nós temos. Nacional Gagos, CBF, Torcedor Social, etc. O que foi que aconteceu? Depois do trabalho árduo do nosso departamento jurídico, nós conseguimos equacionar as dívidas trabalhistas do Ceará, relativo aos 15%. Os 10% permanecem. No entanto, os 15% desaparecem nos poderões dos Jogos do Ceará. Assim como em todos os parceiros comerciais da gente, não existirão mais que esse percentual a ter descontado de 30%. Então, dito isso, a gente comunica, passa para todos vocês, para o presidente, também em todas vocês do Ceará, e todos falam em luta e futebol, que o Ceará, hoje, foi equacionado a sua dívidas, os 15%. Quando nós falamos de equacionado, não é que foram que estavam, é que foram acordados e dentro desses acordos foram divididos em alguns parceiros. E agora nós temos que trabalhar para nós honrarmos com esses compromissos que nós temos. Vocês podem ver aí que, em 2009, nós tivemos um desconto, somente em 2009 tivemos um milhão de reais descontado em nossa renda, somente na série do Ceará, e esses valores aproximados. Esse um milhão de reais, de um milhão de reais, é importante nós precisarmos, que não foi abatido em barro a nossa dívida, apenas para pagar a correção dos dívidos. Então, para vocês verem a importância que foi desse acaso. Isso aí, essa tela é a presão de descontos na série A, se nós tivéssemos conseguir isso mesmo. Na CDF, considerando que nós diríamos, e considerando que nós diríamos em torno de 4 milhão, seríamos descontado aproximadamente 100 milhão de reais. Na venda dos jogos, estimativa balneada da CDF, seríamos descontado 150 milhão. Ou seja, obviamente, o nosso público, nossa renda, será bem maior do que foi ano passado. Governo do Estado, teria aproximadamente 300 mil reais e seriam descontados nós. prefeitura, em torno de 90 mil reais. Nacional GAS, que é uma aproximação que nós temos atualmente, mas temos, aproximadamente 240 mil. E o nosso torcedor oficial, aproximadamente 480 mil. Isso tudo, em volta de tempo, valores aproximados. E nós estamos aí, em todos esses valores, subestimando. Nós estamos subestimando. Nós estamos tudo fazendo um caldo abaixo de uma realidade, subestimando, subestimando, subestimando. De uma ofensão real. Nós estamos sempre fazendo abaixo. Que dá, no total desse aqui, 3 milhões de reais que nós iremos pagar, aproximadamente, somente, somente em descontos trabalhistas de 500 mil. Esse aí é o levantamento dos processos. O levantamento dos processos, que foram a nível de retenção, não. Retenção de 10,5 mil e 3,4 mil salaturas. O valor, na Revenção dos processos, da 1 milhão e 3 mil e 3 mil reais, com a quantidade de 15 processos. Isso era o valor que existia antes, antes do acordo. A Revenção dos 5,5 mil, que corresponde a 3,54 mil de processos tendenciados. E, no caso, eram 44 processos. E tinham dado um processo com 3 salários mínimos, iniciados em 5,5 mil, que é o livro da Marreta, que tendenciado por ele, que eram 2,59 mil, aproximadamente, é fazendo, em total, os livros da Marreta, de aproximadamente, 8 milhões de reais, que vocês podem ver. Só dos processos, depois do acordo. Bem, vocês podem ver, o valor anterior dos 10 cento, é o valor que nós tínhamos dos 10 cento é 1,5 milhão e 3 mil. De 15% para 10 cento. O que é isso aí? Nós tínhamos 4 processos. Os processos dos 10 cento eram os processos de um advogado que chamamos de um advogado. Somente foram criados esses processos de um advogado, somente para os processos de um advogado. Só que, além desses processos, desses percentuals de um advogado, dos processos de um advogado, nós tínhamos 4 processos correspondentes ao advogado que estavam na vida de 15 cento. E nós apenas transformamos os 5 para o 10 cento, que peçaram 10 milhão e 0,14 mil. Total dos 10 cento, atualmente, 2,5 milhão e 28 mil. Nós tínhamos, se não me engano, dois acordos, dois acordos dos 10 cento que fizeram de 156 mil. Então, hoje, nós tínhamos o total de 72,3 mil. Valor veio dos 5 cento, antes de colocar os 4 processos, 100 milhões e 903 mil. Depois foram colocados os 4 processos, que aí tem os 4 processos de um advogado, que nós tínhamos o total de 5 milhões e 898 mil. Nós fizemos acordo, de acordo, nós fizemos 5 milhões e 898 mil. Ficou faltando um processo de 5 mil. Que está suspenso? 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 Que está suspenso?